Ela senta tropa na poceta, ela é serista do sexo anal Ela é serista do sexo anal Ela é terresta usando a poquia Quando te deixa a teguia Perfeição e trito Ela senta tropa na poceta, ela é serista do sexo anal Ela é terresta usando a poquia Quando te deixa a teguia Perfeição e trito, pirou cada guia Cabai tu nunca toca o cedia Tu nunca toca o cedinho Joga xeraka com força, re-dessa na via joga a rabina com força Boba no cli, eu te falo legal Sou calipau, calipau, calipau Carrebento, tá fudando sexo, não Sou calipai, sou calipau, carrebento Tá fudando sexo, não Sou calipau, 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 calipau Carrebento, tá fudando sexo, não Quando o menor manda 10, que 10 Quando eu mandar você aqui Quando o menor manda 10, que 10 Quando eu mandar você aqui Vem, vem periquita Vem, vem periquita Vai desse jeito gostoso mulher Vem rebolado na pica Vai desse jeito gostoso mulher Vem rebolado na pica Vem, vem periquita Vem, vem periquita Vironha filha da puta Vironha filha da puta Ah, ah, cala e beijoupa Ah, ah, cala e beijoupa Fala pra cara, quero ver se é gravada Cala a boca e beijoupa Ah, ah, cala a boca e beijoupa Vem, vem periquita Velo, lê mais cinco